Mas que projeto é esse, pastor? O mundo está aí. As grandes inversões do mundo generalizado no mundo inteiro. E será que vai ser depois disso? Vai ser uma igreja revestida do poder de Deus. E outra vez promoverei o mundo. Vai ser aquela igreja revestida do Espírito Santo. Separar onde Deus achar o carro, o coração e falar, é aqui que eu te quero. Olha, encosta-se agora nesse aquele carro. Vai ali para mim. Vai, vai. Tanto vendo, está encostado no Roy Royce. E dentro daquele Roy Royce tem um tem um pai e um filho no colo. Só que quando chega, bom dia, bom dia, se houve uma terceira voz. Papai, quem é esse moço aí? Ele olha. Ué, meu filho não falava. Por que agora ele está falando? Ué, quem é o Senhor? Só está vindo da onde? Qual é o teu nome? É o São Pastor Josias. Mas qual é a igreja que tu é? Meu filho não falava. Ele já está falando. Papai, está me abraçando. Já fui para os Estados Unidos, Canadá, Dinamarca. Nada deu certo. O que o Senhor está fazendo aqui na barra hoje? O nome do Espírito Santo me trouxe até aqui para te dar bom dia. Vem cá, vamos na minha casa. Eu quero aceitar Jesus. Irmão, mas esse é o genuíno do Evangelho. Esse é o genuíno do Evangelho. Não é o genuíno do Evangelho da graça, não. Não é o genuíno do Evangelho da graça, não. É o Evangelho que está marcado nas Sagradas Escrituras. De algo novo que Deus está fazendo na face da terra. Ah, o Senhor não quer tanto, mas não, não preciso. Deus tem cuidado de nós. E o que é que eu faço para ser salvo? Aceite a Jesus como teu salvador. E será salvo tu e tua casa. E na vida, tome o joelho e o nome de Deus glorificado em vocês. diante da honra vai a humildade. Deixa a honra dobrar lá na frente. Quando ela sumir, aí que tu vai. Quando o manto da honra passar, dobrar a esquina, aí é que você vai. que Deus não dá a sua glória a outra. Então, é preciso buscar o Senhor continuamente. Mesmo nos dias atuais que estamos vivendo. dia da cafolice, dia de... Isso aí não existe mais não. Não, na igreja, não. Não. Não, é preciso sim. Há uma necessidade do nome do Senhor ser glorificado. E acontecerá sinais que nem estão escritos na minha palavra. Irmãos, a nossa geração foi escolhida para glorificar o nome do Senhor. O Senhor perguntou ao pastor Luiz, não me pergunte por que o abalo foi acontecer justamente na minha gestão. Agora eu falo para vocês. Por que os sinais serão feitos na gestão na gestão de vocês? Você pode dizer ao pastor, não, pastor, isso não irá acontecer. Eu duvido você falar disso. Porque pode fazer. e parece que as dicas que o Senhor nos está dando, as coisas estão mais perto do que nós pensamos. Você não tem condição de dizer, não, pastor, não sairá virtude das minhas vés. Eu não chegarei no hospital, os doentes me servirão. Eu duvido você ter condição de dizer isso. porque estamos servindo um Deus que acabou de manifestar aqui no nosso meio, que acabou de passear aqui no nosso meio, e que ainda está presente conosco. E estarei convosco todos os dias. Até a consumação do fato. Deus nunca falhou com a sua palavra. Falha o avião, dá pane no motor, falha o motor do navio, mas a palavra de Deus não falha. Ele não pode falhar, senão ele não era Deus. Então o Senhor está conosco. Não há o que temer. Ih, mas essas greves ali, a presidenta Dilma, meu Deus, mas onde isso vai estar? Não sei. Só sei que o Senhor está do meu lado. Só sei que quando eu passo pelos portais da igreja, o Senhor falou que eu posso até dar glória a Deus alto. Ele só não responde que eu não aguentaria. Ah, mas se eu aguentasse. Aleluia. Ah, quando eu passar a paz do Senhor, meu Deus, pela paz do Senhor, pastor José, eu fechava a porta e ia embora. Fui embora. não vou ficar aqui nesse lugar não, que tão terrível é esse lugar. Tão terrível é esse lugar que eu não sabia. pensei que eu era só um sieto. Pensei que só passaria veículos ao meu terredor. Mas tão terrível é esse lugar. E o Senhor estar aqui para nos abençoar. Que Deus nos abençoe. amém. 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 Amém.